Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu como sempre estou muito feliz de estar com vocês aí na Rádio Mundial Junto a Rádio Mundial, Jean comandando a mesa, estou com meu filho Vitor aqui do meu lado Muito feliz e hoje eu queria falar sobre um tema que eu adoro Na verdade são dois temas que eu gosto muito O primeiro é sobre o ocultismo E também eu quero falar sobre anjos Porque o estudo dos anjos Também é um estudo De ocultismo, aí você fala Mas Mônica, ocultismo não é coisa do mal? Ao contrário O ocultismo Ele vai abranger Todo tipo de estudo Através, nós vamos Compreender os fenômenos Cósmicos e também espirituais Ou seja, o ocultismo É prima irmã da espiritualidade O ocultismo, então, ele vai estudar os mistérios da natureza E o que a gente pode crescer Através do desenvolvimento da tua espiritualidade Então, o que é o oculto? A palavra ocultos Do ocultismo, né? Vem de oculto e secreto Então, a base ocultista Ele tem relação com tudo que está fora do alcance da pessoa comum Então, o ocultismo Ou a espiritualidade Não é uma Uma fantasia Versada para uma coisa ruim Contrária Pelo contrário O ocultismo, ele acaba sendo Uma ramificação da filosofia Onde você acaba Praticando os ensinamentos Que você vai estudar Você vai ler Você está comprando um livro Vai pesquisar Vai compreender Você se torna, então, uma Ocultista Então, muita coisa que a gente não consegue explicar Comumente, né? Você vai dar vazão Para essa ramificação Relacionado ao ocultismo Então, existem algumas regras Ou seja, quanto mais A pessoa que é iniciada Trabalhar em prol De ajudar as pessoas E deixar de lado qualquer finalidade egoísta Mais você vai crescer Dentro dessa vertente Oculta E espiritual E outra coisa que eu queria falar para vocês Quer dizer, é interessante Porque Eu não sei nem Nossa Quantos livros eu já estudei Quantas pesquisas eu já fiz Estão os livros, né? Que eu tenho muitos livros editados Que eu publiquei Mas sempre As pessoas me pedem Mônica Fala um pouquinho mais Sobre os anjos E o anjo também Não deixa de ser Um estudo ocultista Como eu falei Para vocês E os anjos Eles sempre Invadem os nossos corações Sempre com muito carinho Quer dizer É muito bom lembrar Que esse estudo do anjo Ele tem Ele teve uma ascensão No século Dos anjos cabalísticos Então ele teve uma ascensão No século quinto Depois ele ficou Por um tempo Tão restrito Tão oculto Ele volta com força No século 12 e 13 Através da cabala judaica Hebraica Através dos rabinos Ele ficou de novo Muito tempo Fechado Reservado Oculto Apenas os cabalistas Tinham conhecimento Dos anjos cabalistas Aí ele retorna E sem querer Eu acabei fazendo A popularização Desse estudo Dos anjos cabalísticos Na década de 90 Então se você tem Mais ou menos 40, 35, 40, 50 anos Você vai lembrar O que aconteceu Na década de 90 Todo mundo falando Sobre anjos As pessoas conversando Chamando Invocando Pelo anjo Guardião Pelo anjo cabalístico Em 1900 Na década de 70 80 No governo do presidente Dos Estados Unidos O Jimmy Carter Ele encomendou Uma pesquisa Essa pesquisa Foi realizada Pelos institutos Smithsoniano Smithsoniano Na verdade O Instituto Internacional De Assuntos Estratégicos De Londres E também Pelo Clube de Roma E eles fizeram Uma pesquisa Interessante Que eu estou Lembrando disso E também Na década De 80 Eu lembro Que uma amiga Minha fez Uma pesquisa Também A nível nacional Onde O que os brasileiros Tinham maior Credibilidade E em primeiro lugar Estava Deus Em segundo lugar Estavam os anjos Da guarda Em terceiro Se não me engano Eram os médicos E isso ela achou Muito curioso E na época Nós fizemos Muito programa Juntas Nós fizemos Muitos programas Para falar Na crença E no que as pessoas Acreditavam Ter tanta idoneidade Tanta firmeza Como o anjo Da guarda E nessa pesquisa Que o presidente Tinha encomendado Jimmy Carter Essa pesquisa Com esses três Institutos Eles constataram Que a civilização Humana Tinha atingido Um ponto crítico Uma mega crise Que na verdade Está retomando Ela está retornando E esse trabalho Concluiu Que se a humanidade Não voltasse A acreditar Em algo maior Tanto na divindade Como nos anjos A gente correria O risco De sermos Aniquilados E o materialismo Ele acaba Dando a impressão Que lhe triunfa E as pessoas Principalmente As pessoas Mais espiritualizadas Elas acabam Se sentindo Órfãs de religião Então o estudo Dos anjos Ele vem para Religare Que é religião Então ele vem Para resgatar A conexão O homem Com Deus Então Quando a gente Fica unido Numa vibração Superior A gente consegue Iluminar melhor O nosso Futuro E no estudo Dos anjos Cabalísticos Quando foi Me passado O conhecimento Do nome Do meu anjo Da guarda Que cada um Tem o seu Depois eu vou Vou falar Sobre isso também Algumas pessoas Perguntaram assim Mas existe necessidade De você Contatar o teu anjo Com tantos rituais É claro que sim Você pode estreitar Essa ligação Com ele Por exemplo Hoje Dia 1º de maio O anjo Que está passando Na terra É o anjo 43 Porque existem 72 anjos Da guarda O nome do anjo De hoje É V.U. Liahá Que é um anjo Da cura Ele é muito bom Para promover a cura E trazer também Muito equilíbrio Agora para a semana Que está entrando E o salmo Da leitura Também é o salmo 87 E além dele ser Um anjo Da cura Ele promove Um ajustamento Uma melhora Em todos os aspectos Relacionados A justiça Quando a pessoa Fala muito em anjo Para mim Ela acha Ela crê Na inocência dela Que o anjo Da guarda Fica 24 horas Do nosso lado Nosso anjo Da guarda Ele não fica Por exemplo Imagina você Em casa Assistindo televisão Suas novelas O seu programa Da tarde Programa da noite Enfim Não tem porquê Na inocência Das pessoas Elas falam Mônica Meu anjo da guarda Acho que fica Em cima do telhado Não tem nada a ver isso O teu anjo da guarda Ele fica no outro plano Que é o plano etérico Ou plano astral Eventualmente Você precisando De uma ajuda Claro que ele vai Te socorrer Mas ele não ficaria 24 horas No plano terreno Segundo acabaram Ele ficaria 20 minutos Todos os dias Onde ele sai Do plano astral Ele vem Para esse plano material Ele recolhe As informações Desses 20 minutos Porque cada anjo Ele tem 20 minutos Que é a hora da verdade Que a gente chama Ele recolhe as informações E vai trabalhar No outro plano Agora por exemplo O anjo da guarda O meu anjo da guarda Ele está tranquilo Por exemplo Eu fico Eu trabalho em casa Então ele sabe Que eu estou tranquilo Que eu estou em casa Ele não me vê Em situação de perigo E a partir do momento Se ele me visse Em situação de perigo Ele me dá insights Através da intuição Para poder me ajudar Agora é muito diferente Um anjo Por exemplo Um anjo de um policial Ele está todo dia Trabalhando Ou outra pessoa Que tem relação Com defesa Por exemplo Ele vai estar Muito mais atuante Junto a uma pessoa Do que o meu anjo da guarda Que ele sabe Que eu estou tranquila No meu escritório Trabalhando E a gente tem que entender Também que todos nós Temos Esse anjo bom Que é o anjo Que tem esse nome Cabalístico Que é de acordo Com a cultura judaica Hebraica E nós temos O que chamamos De anjo contrário Ou seja Algumas pessoas Poderiam estar Sob a ação Desse anjo contrário E isso ele poderia Promover E distorcer Trazer problemas A tua vida Seria muito parecido Com espíritos Obsessores Do espiritismo Por exemplo E como é que a gente faz A gente tem que entrar Em contato com o nosso anjo Para afastar O nosso anjo contrário Como é que a gente sabe Por exemplo Tem um livro Que eu escrevi Na década de 90 Que é A magia Dos anjos cabalísticos Lá eu ensino Um ritual lindo Que é feito com velas Uma vela de cada cor Que você vai acender Todo dia Você vai ancorar O seu anjo da guarda Essa ancoragem Vai fazer com que você Estreite o seu laço Com o seu anjo Porque Tudo que eu estou fazendo É num nível mental Divino e espiritual E assim eu consigo Fazer esse contato com ele Onde eu peço Proteção E peço as coisas Que eu preciso Para mim E também vou pedir Para as pessoas Que estão junto comigo E isso vai promover Um bem estar Que nem eu falo Quando você faz a oração Quando você faz a magia branca Você está fazendo um salmo Todo dia Você sai Quem já fez E está me ouvindo Fala assim Ah Mônica eu já fiz Foi muito bacana Foi muito importante Para mim Eu consegui realizar O que eu precisava Você tem um sentimento De beatitude Um sentimento de paz De harmonia De tranquilidade Você está fazendo A leitura do salmo Você está Fazendo com que você Cria uma Uma linha Psíquica Espiritual Cósmica Com teu anjo Que ela não pode Ser quebrada Você fica com uma conexão Com teu anjo Impressionante De tão forte Eu já relatei isso Em vários programas Que eu fiz Eu lembro do meu Primeiro contato com o anjo Que eu estava Completamente perdida Eu havia Eu tinha acabado De chegar de viagem Do nordeste Foi uma viagem Muito difícil Quer dizer Eu saí de casa Brigada com os meus pais Mais com meu pai Sem dinheiro algum Fui de carona Para o nordeste Porque eu queria Eu lembro Que meu pai queria Que eu fosse advogada E eu queria Jogar búzios Eu queria ser mãe de santo Eu queria ser uma pessoa Que Vivesse Nesse universo Da espiritualidade E o meu ponto de referência Na época Era mãe menininha E nessa briga Que eu tive com meu pai Vocês acreditam Que eu peguei uma carona Com Com Enfim Com Não era nem um ônibus Era uma pessoa De estrada mesmo Eu fui de De um caminhoneiro Meu filho está aqui do meu lado Ele está Ele está Lembrando Isso eu até relatei Nos outros Em um livro Que eu escrevi E eu de carona em carona Cheguei em Salvador E quando eu cheguei em Salvador Eu quis falar com a mãe menininha Ela estava muito adoentada Porque eu queria Ser uma espiritualista Eu queria Ser e viver Da espiritualidade Começou até hoje Só que Eu não podia Voltar para casa Meus pais Não aceitavam isso Eu fiquei um ano E Passando por muita dificuldade Gente Muita dificuldade Lá eu fui ser babá Eu fui ser empregada doméstica Eu tinha um tarozinho Eu jogava o tarô Na Na avenida principal Lá de Santos Depois eu tinha ido Para Fortaleza também E eu fui muito humilhada Então É uma coisa que Quando eu lembro disso Eu falo Meu Deus do céu Quando eu penso O que eu passei Em situações Que eu fui tão constrangida Humilhada As pessoas me agrediam Até fisicamente Por conta da espiritualidade E hoje Quando eu me vejo Como uma empresária Como uma escritora Como professora Astróloga Eu vejo Poxa vida Como eu cresci Que bom que eu também Me dei o respeito E por que eu estou falando isso Quando eu volto Eu sem ter lugar Para ficar Eu consigo uma casa Nessa casa Eu abro A primeira escola espiritualista Do Brasil Com todos os temas Espiritualistas A gente tinha uma equipe De amigos Que trabalhavam lá E na mesma semana Eu recebi o convite Para fazer a TV Bandeirantes E graças a TV Bandeirantes Eu conseguia ter o público Para as palestras Que eram gratuitos Era um espaço maravilhoso Muitos amigos passaram por lá E eu comecei a escrever os livros Porque o livro acompanhava os cursos E apareceu na minha história Os Anjos da Guarda Então eu tinha feito o ritual Da magia branca Que é o ritual Das sete velas coloridas E em sete dias No oitavo dia Eu obtive a graça De ter o meu primeiro emprego Na TV Com todas as dificuldades Com todo o preconceito Que havia E eu lembro Que eu entrei no programa Da Bandeirantes Jogando búzios Jogando tarô Fazendo previsões Na verdade Eu era uma menina ali Começando a vida Do mundo espiritual Eu meti a cara E acabou dando certo Depois em seguida Eu fui no Jô Soares E ele prestigiou Meu trabalho Como angelóloga Por isso que eu falo A gente tem que ter fé Quando aconteceu Essa minha virada Na década de 90 80, 90 Eu tinha tanta fé Gente, eu não saia de casa Sem ler um salmo Eu não saia de casa Sem pedir proteção Para o meu anjo E que ele mostrasse O meu caminho Eu lembro que eu pegava Os ônibus Eram três ônibus Que eu pegava Para esse centro espiritual Eu no ônibus Até com a minha peneirinha De busco e meu tarô Eu olhava as pessoas De carro Tudo Eu falava Gente, não é possível Não estou desmerecendo Quem anda de ônibus Eu andei muito também Mas eu falava Eu mereço o melhor Eu quero o melhor Para mim Eu sempre falo Não tem erro De a gente ser ambicioso Mas não pisando em ninguém Através do teu trabalho Através da tua profissão E eu lembro que eu pedia Eu falava Anjo, eu quero um pouquinho Eu só quero a minha casinha Para eu poder Para eu poder Ter o meu trabalho Eu quero ter um carro Para me locomover melhor E as coisas foram acontecendo De uma maneira Tão 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 mágico Foi tão lindo E outra coisa Que eu quis tanto Que Deus me deu Que foi meu filho Tanto que o nome dele é Vitor Porque eu não podia engravidar E eu dei o nome dele de Vitor Porque foi uma grande vitória E isso São essas coisas Que me fazem muito feliz E o meu anjo Ele faz parte Da categoria Rafael Da qualidade e virtude E cada anjo Ele tem um porquê De um grupo Com oito anjos Na qual cada um promove Algo que você vai precisar Por exemplo Os serafins Vão trabalhar Com a inteligência Os querubins Eles vão trabalhar Com a cura Com a cura A descoberta De algo que motive a cura Os tronos São os músicos Os domínios Os políticos As pessoas que estão contatando Que tem poder de comunicação A qualidade e potência Por exemplo Eles tem relação Com a proteção Dos animais Os anjos Da qualidade e virtude Na qual eu faço parte Tem a ver com saúde Foi o que eu falei No comecinho Para vocês Então por exemplo O meu anjo Ele vendo que eu estou Tranquilo em casa Trabalhando Ele não fica comigo 24 horas Todo dia Ele fica aqueles 20 minutos Ele recolhe as informações E leva para o plano astral Esse outro tempo Ele está trabalhando Em algum hospital Ele está ajudando Algum médico A promover a cura Ele fica ao lado De alguém Durante uma cirurgia A qualidade A qualidade principado Tem relação Com a fauna Com a flora Os arcanjos Eles são os grandes Guerreiros do universo Como o arcanjo Miguel A qualidade anjo São os que estão Mais próximos Da gente Agora Para a gente fazer O ritual também A gente tem que ter Muito cuidado Por exemplo Eu fiz uma Eu reencontrei uma amiga Ela falou Mônica Eu Sempre quando estou em casa Tudo eu acendo uma vela Para o meu anjo da guarda Em cima da geladeira Você não pode colocar A vela Para o teu anjo da guarda Em cima da geladeira Você tem que ter Um lugarzinho reservado Você tem que ter Um lugar mágico Para você fazer Você tem que consagrar Um lugar Você não pode colocar Em cima de eletro Domésticos Em cima da tua TV Em cima da tua Da TV não dá Mas da geladeira Não pode Porque existe A falsa crença Da palavra Altos Que também tem Uma derivação Como alto As pessoas De forma errada Acreditam que acender A vela para o anjo da guarda Acima da cabeça É bom Pode ser no meio Pode ser até no chão Tanto que a magia branca É feita Eu peço para colocar No chão Por causa da vela E o mais importante É você ter Esse caminho limpo Esse pensamento limpo Para você pedir Ao teu anjo da guarda Então quando eu pronuncio O nome Por exemplo O anjo de hoje Que é o Ve-u-li-a-ra Você tem que falar O nome do seu anjo Muito pausadamente Não precisa Ser rápido Ve-u-li-a-ra O meu é Ha-ha-hel Por que que esses nomes Até podem soar estranho Para uma pessoa Que não conhece Porque esses nomes São desdobramentos Da palavra de Deus E o versículo Misterioso E sagrado Para nós Da cabala Onde foi desdobrado E encontrado 72 O nome dos 72 Anjos cabalísticos Então Para cabala A letra É uma potência E esse agrupamento Que forma o teu nome Vai dar origem A um centro Poderoso De energia Ou seja O poder da palavra De quando você faz A magia branca Quando você Enuncia De forma clara Por isso que na cabala No estudo da magia branca Do ritual Da ancoragem Do anjo Você não pode falar De forma Por exemplo Usando gírias Você tem que pronunciar Para o seu anjo Conversar com o seu anjo De forma muito clara E Deus Que tem esse nome Cabalístico Oculto Através do I-A-V-E Ou I-A-V-E Deus é representado Pela letra I-O-D Que é a décima letra Do alfabeto hebraico Então quando você Está falando o nome Do seu anjo E fazendo os pedidos Por exemplo Todo o nome do anjo A maioria deles Tem I-A-R-A-L A-L E A-I-L Na terminação Que representa a Deus Quando você Está falando com o teu anjo E salmodeando Orando Para o teu anjo Você cria Uma egrégora Tão poderosa Gente Mas tão poderosa Tanto que eu falei Para vocês Em sete dias No oitavo dia Eu tinha uma casa Para montar Para abrir Minha centro espiritualista Eu tive o convite Da TV Bandeirantes Isso em duas semanas Eu tive tudo isso Consegui um carro De uma forma tão absurda Foi tudo tão mágico Por que? Eu estava bem ancorada Com o meu anjo da guarda Porque a angelologia É fascinante Então Eu peço para você Quando você quiser Saber o nome do teu anjo Aliás Evitem Eu peço Eu sempre falo isso Nas palestras Toma cuidado Com alguns sites No Google Principalmente Sites que copiam O meu trabalho Às vezes a pessoa Até tem boa vontade Inclusive Mas Elas acabam distorcendo E acabam colocando Conclusões dela Que promovem ao erro Por isso que eu falo Se possível Tenta adquirir o livro Que é bom Tem o DVD O DVD onde eu ensino Tem a aula Sobre angelologia E você tem que ler Para você entender O contexto todo Por exemplo Cada dia que você faz O ritual da magia branca Você está contatando Uma energia Por exemplo No primeiro dia Energia da paz No segundo dia Energia da saúde No terceiro dia Você começa a pedir O que você quer Para o teu anjo Como um amor Uma ajuda Para resolver Um problema financeiro Do que você precisa Mas é importante Você ter esse conhecimento Você tem que se tornar Uma pessoa Ocultista Como eu falei No sentido positivo Gozado Você sabe que eu estou Até hoje eu lembrei disso A pessoa que não Não tem esse conhecimento Dos anjos Eu lembro Eu fui fazer o programa Da Xuxa Não me lembro O ano que foi Em 97, 98 Eu não me lembro E a gente estava Na coxia Esperando para entrar Para o programa E eu estava com O cantor Daniel Eu estava com o livro Na mão Com o meu livro E ele Não sei se ele Entra antes Ou depois de mim Ele olhou para mim Ele falou Eu não acredito Em anjo da guarda Para mim Essa história De anjo da guarda É como se fosse A historinha Do chapeuzinho vermelho Nossa Eu fiquei tão chocada Com o que ele falou Para mim Quando ele falou Que ele não acreditava Nem em anjo da guarda Achei estranho Ele ter falado Isso para mim Muita gente Acha Aliás Aquelas imagens Que nós temos Dos anjos Pequenininhos Bebezinhos De mãozinha Junto Na verdade Ela não condiz A realidade Porque o anjo O anjo Na verdade A força De um anjo Da guarda É quase Daquela imagem Do arcanjo Miguel Por isso Que as pessoas Acabam tendo Descrédito Do anjo E outra coisa Que infelizmente Tem As pessoas Que enfim Elas querem Até sobrepor Ao poder Delas Então elas dizem Que estão vendo Anjo Que estão fazendo Trabalho para anjos Essa semana mesmo Infelizmente Recebi um e-mail De um rapaz Ele preocupado Porque uma senhora Que é vidente Até conhecida Pediu 20 mil reais Para fazer um trabalho Para o anjo da guarda Gente Não caiam nessa O anjo da guarda Basta você se ajoelhar Ajoelha Peça para o teu anjo Faz o salmo Você não tem o salmo Não tem problema Reza o pai nosso Mentaliza o mantra Expanda a tua aura Agora você não pode Naquela semana Que você está fazendo A oração Todos os dias Você não pode Ficar brigando Com as pessoas em casa Falando palavrão Bebendo Não pode Se você quiser Fazer essa âncora Com teu anjo Tem que ser uma âncora Muito limpa De coração Muito puro Eu faço Tantas orações Ao anjo da guarda Que a cada ano Que passa Eu me sinto Mais limpa Mais pura Mais conectada Ao mundo divino Isso me faz Um bem danado Eu fico bem Eu me sinto feliz Assim Você tem que escolher O que você quer Então quando você For pedir para você Peça também Para as pessoas Que estão em casa Também Para todo mundo Ser feliz Que é o que a gente quer Então os anjos Eles vão se manifestar Através de você Principalmente Através da intuição Então os anjos Eles se manifestam Através dos nossos pensamentos E das nossas ideias Santo Agostinho Já falava sobre isso E quando a gente Tem aquela intuição Não vá por aquele caminho Vá por outro Ou não faça tal coisa Faça isso Que é uma influência Do anjo da guarda Então eles nos auxiliam Através das Nos auxiliam também Através das nossas escolhas E essa boa escolha Vai fazer com que A gente acerte Através da verdade Porque a verdade Gente Sempre leva para o bem Ou seja A gente erra Muito por precipitação Muito por falta De conhecimento Hoje o conhecimento Que eu tenho É muito diferente De 30 anos atrás Que eu tinha Que eu era uma pessoa Que não tinha Esse conhecimento E fui levada até Que eu também Que eu também conto Num livro meu Autodidata Que eu Autobiográfico Não autodidata Autobiográfico Onde eu falo Que as pessoas Até me lesaram Financeiramente Na época Meu pai E a minha mãe E a minha mãe Também Falando Que precisava Fazer trabalhos Essas coisas todas E na verdade A pessoa Só era uma Muito gananciosa Então Vamos tomar um pouquinho De cuidado Vamos nos Preservar Sabe Vamos ter uma reserva Pedir o bem Para todo mundo Que Deus está te ajudando Porque Deus É inteligência pura Divina Perfeita E Deus é prosperidade Ele quer ver a sua Prosperidade também Eu vou encerrando Fazendo uma mentalização Que é uma oração Linda Bem curtinha Para a gente mentalizar E ter um domingo bom E uma semana Melhor ainda Deus pai Mãe nosso Que estás no céu Do cálice Do meu coração Santificada Seja a vossa Sagrada Chama da vida eterna E venha o vosso reino Agora e através De vosso filho Ressuscitado em meu coração Em meu ser Através da minha alma Perdoai-nos As ofensas Contra a vossa Grande lei Do eterno amor Qualificação harmoniosa Do vosso reino Perfeito da causa E livra-nos Da ilusão Dos efeitos Da consciência humana Porque vosso É o reino É a unidade De toda a vida Como a luz O poder para Ressuscitar tudo Novamente para Vós e a glória Da vossa Própria Perfeição Sempre se expandindo Para sempre Para sempre No momento Eterno do agora Amém Amém Como o vosso nome Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Essa é uma oração Da grande fraternidade branca Na qual eu me despeço De vocês Que vocês tenham Uma boa semana Repleta de luz Com a proteção De Deus E dos nossos mentores E de nossos anjos Tá bom? Um beijo Boa semana Até semana que vem Se Deus quiser Para mais um programa Mônica Bonfilho Namastê Você acaba de ouvir Na Mundial Programa Mônica Bonfilho Anjos Alquimia Oráculos Cristais Cultura Afro-Brasileira E muito mais Programa Mônica Bonfilho